Olá pessoal, vou fazer uma receita de cueca virada, muito simples de fazer, vai apenas 3, 4 ingredientes, tá? Muito fácil mesmo de fazer, qualquer pessoa faz, tá? É rapidinho, você faz um tanto, um quilo de trigo, nossa, rende bastante mesmo, você vai usar apenas, ó, uma caixa de leite condensado, quatro ovos, uma xícara de leite e uma colher de fermento em pó, é muito simples de fazer, você, eu vou deixar aí na descrição a receita certinho, como que foi feita, tá? Aí, vocês vão saber certinho, como a passo a passo, tá? A receitinha, e vou agora gravar o vídeo pra vocês verem, e simbora pro vídeo, pessoal. Ah, lembrando, pessoal, essa receita não é minha, tá? Eu peguei com a tia do meu esposo, ela fez, e eu gostei demais, eu falei, não, vou passar pro pessoal fazer também, porque é tão simples, que eu falei, não, vou ter que fazer, e eu fiz hoje, tá? Então, vamos pro vídeo, sem mais delongas, vamos pro vídeo agora. Receitinha é muito fácil, uma caixa de leite condensado, ó, uma xícara de leite, tá? Ó, ó, uma xícara de leite, quatro ovos, quatro ovos, mexer bem, ó, Aí, agora, vamos colocar o trigo até dar o ponto de massa de pano, tá? Já, já volto com vocês. Olha aí, vai colocando o trigo, aos pouquinho, tá? Aos pouco, até dar ponto de sovar, que nem massa de pão, tá? Aqui, eu já vou colocar também, uma colher de fermento, fermento para bolo. Olha aqui, ó, medi, na tampinha mesmo do fermento, ó, uma colher, dá certo de uma colher, né? Aí, eu vou peneirar um pouquinho também. Agora, eu vou sovar um pouco pra ficar no ponto de massa para pão. Ó, a massa tá boa, ó, a mesa bem limpinha, tudo organizadinho. Agora, eu vou cortar e vou fazer as cuecas pra poder apanhar pra fritar. Já eu mostro pra vocês. Ó, já tô esticando a massa, esticando a massa pra fazer a luz espera-marido. Ó. Aí, a gente dá uma cortadinha aqui, ó. E dá uma aberturinha aqui. E vira assim, ó. Aí, fica assim. Espera-marido. Dá mais uma esticadinha. E na panela já tá fritando. Já eu mostro pra vocês lá na panela fritando. É uma receitinha muito fácil, ó. Uma caixinha de leite condensado, quatro ovos e uma xícara de leite. Aí, depois, só sova a massa, deixa ponto de massa de pão e uma colher de fermento em pó de para-bolo, tá? Esticando a massa, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ó. A última massa rende bastante, pessoal. Tá? Quase um quilo de trigo, que foi nessa medida que eu passei pra vocês. Ó, não deixa muito, ó, nem muito fininha e nem muito grossa, ó. A espessura é essa, tá? Aí, faz o cortinho no meio. Enrola, né? Ó. Muito legal. Gostei da receita. Fica... Já começamos a fritar. Ela fica sequinha. Não junta óleo dentro, que não fica encharcada de óleo. Fica bem... Bem legal mesmo, bem sequinha mesmo. Tem um pingo de óleo por dentro. Aí, você pode passar no açúcar e na canela. Eu não vou passar porque o povo daqui de casa não gosta de muito doce. Não fica aquela cueca virada doce, doce demais. Mas, se você gostar de um pouquinho mais doce, você coloca açúcar e canela. Mistura os dois juntos e passa nelas. Eu não vou colocar porque... Ou no leite condensado também dá pra fazer, tá? E coco ralado. Olha aí, ó. Uma delícia. Uma delícia. Olha aí, meu povo, ó. Fritando, tá? Elas crescem bastante. Ó, essa panela, tá vendo? É panela grande. Mas, tem que colocar pouquinho, tá vendo? Pouquinho, porque elas crescem bastante. Não tem espaço pra virar depois, tá? Olha aí, ó. Aí, você deixa ou assim, ou mais dourada. Assim, pra mim, já tá ótimo, tá? Eu já vou tirar. Ó, agora que eu comecei. Olha aí, pessoal, ó. Já terminei de fritar todos eles. Ó. Pra vocês verem, vamos tomar o cafezinho agora, ó. Essa bacia é bem... Bem grande, tá? Olha o tanto que deu. Fora o que já foi comido. Foi comido bastante. E tá recheada. Vamos saborear agora com um cafezinho, né? E é isso. Eu vou mostrar pra vocês a gordura que sobrou. Que não chupa gordura nada esse bolinho. Olha aí, pra vocês verem. Que, olha, não foi muita gordura, ó. Ó o tanto que sobrou de gordura. Ele fica sequinho, 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 pessoal. Bem seco mesmo. Não é aquele bolo que fica encharcado. Então, pessoal, esse foi meu vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se você gostou, faça essa receita na sua casa. Vocês vão ver. Sua família vai amar essas cuecas viradas. Que eu amei. Um beijo. Fique com Deus. E se inscreva no canal, tá? E deixe seu like. E não esqueça. Não pula os anúncios, tá? Os anúncios é muito importante para nós, tá? Um beijo. Fique com Deus. Beijo, 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 beijo.